O ano de 58 foi o princípio da coroação de Pelé, estreante na seleção com 17 anos. Ele nem dava bola pra ele, não dava bola pra ele, tá começando. As crianças suecas davam bola e se encantaram por aquele adolescente que brincava de arremessar dardos. O único jogador maior do mundo é ele, mais ninguém. A Copa da Suécia também foi a festa de Vavá, balançando a rede. Festa em que um jovem de pernas tortas, chamado Garrincha, de 24 anos, dançava pra lá e pra cá. Ele pular por cima da bola, ia pra lá, sem bola, voltava, ia pra cá. E o pessoal correu atrás dele, dava risada, que a bola ficava no lugar, ele não levava a bola. Era um palhaço. Mastiga, soldado, porque vai ter que engolir até gol de Zagalo. Teve gol de Nilton Santos. De Didi. O grito de gol é o momento máximo, ainda mais imaginando a seguinte situação. O narrador tá ali no estádio com a cena diante dos olhos. Quem tá em casa não, não tá vendo nada, só ouvindo. A Copa de 58 na Suécia foi assim. Viajou pra cá pelas ondas do rádio, na voz desse senhor. José Alves Braga Júnior estava lá, radialista de primeira linha. Era um dos brasileiros encarregados de vencer barreiras pra fazer a Copa do Mundo cruzar o Atlântico. O som volta e meia sumia, mas não dava pra deixar a emoção se apagar. com a bola rolando. Sim, porque a televisão engatinhava ainda no nosso país. Só dias depois do jogo, as imagens chegavam às TVs daqui. Eu tenho a sensação de que foi o momento mais importante do futebol brasileiro. E, claro, estar presente nesse momento e vivenciar isso aí é uma honra pra mim. Foi uma glória pra mim. Uma glória pro narrador. Ver e viver de perto o time que venceu a final com camisa azul. Presenciar o gesto do capitão Bellini que entrou pra história. Começou aí a tradição de erguer a taça de uma conquista acima da cabeça. Eu sempre digo isso, né? Que aí começa o império do futebol brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí